Oi, oi minhas riquezas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa faxina, eu vou limpar aqui a parte de cima já coloquei meu edredom pra lavar, a gente tá fazendo um sol hoje e aqui em cima é quente, viu? aí eu já tô lavando, já tá até terminando, vou colocar no varal mas aí depois eu lavo mais roupa porque eu só tenho três varal então vai o edredom todo e se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, se inscreva, deixa o seu like aí pra ajudar a gente e ativa o sininho porque sempre tem vídeo novo por aqui bora acompanhar a gente nesse dia? Bora! os trabalhos já começaram por aqui, o Fernando tá tirando essa televisão, ó gente desse rack, esse rack não, né, desse painel o painel a gente deu pra minha mãe pra ela colocar lá na casa dela da praia que ela comprou aí ela já tem a televisão, então a gente vai colocar essa televisão lá no nosso quarto a gente nunca teve televisão no quarto aí agora a gente tem o Fernando trabalha com o negócio de televisão aí a gente tem TV Box aí a gente vai colocar lá no nosso quarto que assim pelo menos eu assisto a minha novela e o Fernando assiste lá embaixo o jogo, né, irmão? o jogo, né? gente, eu gosto de novela antiga eu tô assistindo chocolate com pimenta aí só tem nas programações que ele que ele trabalha aí, minha filha, ixi já tô quase acabando a novela ó, gente, meu buquê de casamento eu de mentirinha mesmo os carrinhos do Breno os carrinhos do Breno, esses carrinhos é do Breno, não é do Fernando? da Hot Wheels a taça que a gente brindou a minha quebraram até hoje não achei quem foi é, também não a Fernando tá tirando aqui, ó o suporte pra gente colocar lá no nosso quarto gente, hoje tá um calor aqui que, pelo amor de Deus e aqui em cima na nossa casa é muito quente só Deus que bagunça mesmo, né? que a gente vai arrumar vamos limpar tudo aqui mas vai ter que ser jogo rápido, viu? porque eu já tô suando meu Deus do céu a gente vai ter que medir aqui? é, agora a gente vai medir aqui pra colocar a televisão e aí Tchau! 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 Acho que vai nessa linha mesmo que eu coloquei. Vou ter que comprar depois um negocinho aqui pra isso. Vai tentar? Eu vou. Pode ir? Pode. Depois que ligar a parafusadeira. Como que é? Depois que ligar a parafusadeira. Tá louco! É gente, a gente desistiu de fazer o buraco lá do outro lado. O Fernand já tá... faz tempo. Fiquei com receio também de... E o buraco não vai de jeito nenhum. Aí a gente vai trazer pra esse lado e depois passar uma massinha ali. Aí ele tá aqui tentando medir com essa trena de milhões. Põe em... faz o risquinho pra mim. Né? Então bora lá. Falei. Agora tá reto, hein? E olha a sujeira na parede. É, tem que pintar de novo. Muito bom. Prontinho. Então bora lá furar. Pintar essa parede de novo. Pintar né? Suja. É, gente, o furo teve que ser do outro lado mesmo, né, Frederico? É, porque fiquei com muito medo dos cabos de energia, mas aqui é só passar uma massinha que já resolve o problema. Na verdade tem que ser quatro furo, mas eu vou fazer só dois, porque nós é bruto. Meu Deus do céu, e Deus segura essa televisão, porque... Segura, pô, aqui, ó, ele sem parafuso. Tão bucho ainda? Até que não ficou tão torto, né, gente? Essa vez já... Eu acho que dessa vez foi melhor do que eu dar o quadro. Eu tenho certeza que aquele quadro ainda tá torto. Tem nada torto naquele quadro, você que tá com o preconceito dele. Tá bom. Ok. Tá perdendo as coisas? Você colocou feijão de molho? Esqueci. Ah, bonito. Esqueci o feijão, sei lá. Feijão, não tem carne. Eu caí, tem, não tem. Escongelado. Vai ter que ser o pastel hoje. Uhul! Ai, tá bom também. Pastelzão. Top. Grandão. É, agora vamos pra hora da verdade. Tan, 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 tan. Gente do céu, eu tô parecendo cuscuz. Tô suando aqui, viu? Oxi, cuscuz sua. Claro. Coloca lá com os cuseiros pra você ver. Pra ver isso, não. Ó, gente, a parafusadeira do Fernando, que chique, velho. Isso aqui foi herança do pai dele, viu? Parafusadeira não, amor. Agora se for parafusadeira, é furadeira. Não foi isso aqui que foi herança do seu pai? Não, mas não foi essa do meu pai e do meu irmão pegou. Ave Maria. Foi o que, hein? Eu vi que o meu pai... Meu pai tinha muito dinheiro, né, gente? Tá, vai falando, vai fazendo, que já... Aí de herança, ele deixou pra mim um teco-teco. Ué, só um teco? Quem não sabe que é um teco-teco, é pra cortar madeira. Meu Deus. E uma furadeira. Ele queria que o filho dele fosse macineiro. É, só foge. Aí seu irmão pegou emprestado e nunca devolveu. A minha irmã pegou emprestado a furadeira. Meu Deus, pegou a única herança que o pai deixou. Será que o seu pai não deixou nada pra ele? Teco-teco tá lá atrás. Mas seu pai não deixou nada pro seu irmão, não? Foi? Isso que não. Me ajuda aqui, por favor. Ai, Jesus. Espera aí, gente. Eu tenho que largar um pouquinho aí. Vocês vão pro pedestal agora. Justamente eu não quero colocar o de baixo. Coloquei. Segura. Eu não quero colocar o de baixo, porque o de baixo que fez cicatório lá na sala. Você lembra? Que vinha os dois alinhados. Aí segura. Você, pera aí, irmão. Vou colocar aqui pra cá. Vou pegar o de baixo. Aí segura. Consegue colocar a mão? Lógico. É ali, do outro lado. É. Eu não queria. Eu não quero colocar o outro, os parafusos de baixo. Mas a da sala é dos dois? Era. Era, justamente porque ele fica sabendo a hora que eu coloco. Mas, será que a gente não consegue colocar a mão? Só que eu não queria. Hã? Então, não é melhor colocar a mão e você tenta coisar? Não. Cadê? Eu quero colocar o de baixo para a culpa. Segura a mão e a mão e a mão. Não, se não quiser quiser. Só coloca a mão e a mão e a mão. Eu acho que você consegue sozinho. Não, conseguiu sozinho. Se você não vai conseguir, segura assim de baixo. Não vai, não. Vai, tem. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Acredita snow. Acredita. E aí gente agora deu certo a gente vai ter essa televisão já faz quantos anos não uns oito eu vou limpar ela e a TV box vai ter que ficar no negocinho né essa televisão não é smart ela não tem internet nela né para liberar mais de mil e poucos canais séries e filmes muito top Leandro vai ligar vamos limpar primeiro né moco a gente liga agora vê se pode instalar televisão aqui um monte de canal a mulher que trabalhava não e aí olha a bagunça do quarto que eu vendo olha só isso olha o tanto de bagunça banheiro para lavar e olha essa mulher a folga tá ali ó trocando um monte de coisa é o meu Deus do céu tem que ser estudado hein E aí a misericórdia essa aula é brincadeira bora 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 ela quer assistir a tudo hein vai brincando é gente por enquanto a gente vai deixar aqui nessa cadeira até a gente colocar um suportezinho aqui para colocar a TV porque como essa televisão é muito antiga ela não é smart vai ter que usar esse aparelhinho aqui e agora bora a gente vai vai colocar esse negócio aqui ó no banheiro que a minha cunhada deu para gente o nosso tá rachadinho tá vendo e aí ela não quer ela comprou as privadas para casa nova dela e ela não quer isso daqui ela quer aquele fofinho que ela é chique bem aí a gente vai trocar agora né Federico tá derrubando a minha treina treina de milhões falei falei comigo né para que não treina no nossa eu vim para cá mexer e não caiu falei para que tem uma treina já parada na privada me diga me diga me diga vamos trocar que eu acho que aí eu já lava o banheiro já lava ela também eu acho que deve ser assim né confesso que eu nunca toquei um negócio assim de privada eu acho que tem que ter que colocar aqui ó e aí 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 de casa Eu já lavo ela também, pra gente usar Na verdade eu fiz errado O que? Não, tudo bem, que tava velho, a gente vai jogar fora, né? Vai jogar fora Mas você vai entender Ela é uma peça só Isso aqui? Você vai entender Na verdade não precisava fazer o que eu fiz Tudo bem que tá velho, então vai jogar fora Velho e quebrado, né? Tá vendo? Comer plástico Só encaixar Então ela já vem montada, entendeu? E eu vou parafusar o teste Era pra eu ter feito isso, entendeu? Ah, tá, entendi Precisava ter puxado, né? Não precisava ter puxado tudo Ela é prática Ela é prática Agora sim, entra pra ver se bom Vamos fazer o teste do cargômetro Nossa, parece que fica tão pequeno pra você Olha pra minha roupa Eu sou grande, sou enorme Nossa, até que é pobrezinho, gente Tá bonita Agora bora lavar esse banheiro Que tá precisando Tchau Olha pra minha roupa Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us Love is all we'll ever trust Tô terminando aqui de lavar o banheiro, gente Enquanto isso, o Fernando tá aqui, ó Tirando o pó Da cama Trabalhando ao mesmo tempo E assim a gente segue, gente A gente tá pra dar um troço aqui, senhor Jesus amado Agora eu vou terminar aqui rapidinho Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Prontinho, gente Quarto limpinho Graças a Deus Tudo num lugar Nossa, no calor É bom mexer com água, né? Banho lavadinho Tudo limpinho Ai, graças a Deus Ai, por enquanto, gente Vai ficar aqui Ai, eu acho que se eu gostar Tá ligado Vai ficar aqui, né? Ai, tava, tá vendo? Ai, depois eu acho que eu vou colocar uma prateleirinha aqui, né? E colocar ele Mas Ai, Deus Sobrando dinheirinho Eu vou Comprar uma tinta pra pintar Esse quarto Que tá cinza Acho que eu vou Pintar tudo de branco de novo Fernando já desceu Tá lavando a louça Gente, pra adiantar Que ele também já tava pra passar mal aqui em cima E eu vou descer também Pra ajudar ele E A gente terminar essa Essa faxina Meu Deus do céu Tô morta na farofa já Mas Vamos lá Eu acho que eu vou colocar o tapete lá na sala Bora lá limpar Pra deixar tudo limpinho Podetinho Mô, você vai lá Aqui a escada? Você vai lá a escada? Não Então vai aí pra passar por Vou descer Ai Quem disse que seria fácil? Quem disse? Diário de um dono de casa E aí O bagulho é louco, velho Tá vendo? E ainda tem homem Que não quer ajudar em casa Homem e a mulher de vocês Porque as bichinhas Sofrem Trabalha, né? No bom sentido da palavra, tá gente? Trabalha muito Tô só o Carlos da Rabiola Olha Olha o tanto de louça Que ele já lavou, gente Jesus É 3,5 minutos Agora eu vou limpar o fogão Tá suvinho Embora lá, né? Meu irmão ele mesmo falou A gente trabalha demais I'm confused Internet's gonna lose So time Is for Making of it So I'm gonna sit And just lay in my bed With the fries in my head Can stuck to the race With your Press Seep and cruise No Stress is getting Just a little bit lower Mind's getting Just a little bit closer Find somebody In my life That can make it full I've been lost I'll be found In the broken A way out In the crowd Feeling open Find somebody In my life That can make it full That was just me Dei uma limpadinha básica Aqui no fogão Porque eu vou cozinhar Eu coloquei aqui, gente Duas batatas Médias pra cozinhar Pra fazer ela no forno Vocês vão ver E aqui Coloquei já água Pra fazer uma oizinha Gente do céu A gente tá com tanta fome Acabou me esquecendo De gravar Ó Eu Depois que eu cozinhei As duas batatas Eu amassei Coloquei Eita Jesus amado Coloquei Uma colherzinha De café de páprica Uma colherzinha De lemon pepe E uma pitadinha De sal É só isso Tá? Mas se você não quiser Colocar o lemon pepe Não precisa É só colocar a fábrica E aí Mistura bem E coloca no saquinho De confeitar Se você tiver Papel manteiga Você coloca na forma Se não tiver Assim como eu não tenho Aí você Coloca Farinha E Manteiga Aí gente É só ir fazendo Assim ó Não tem jeito Correto não Correto não Eu tô espontudo Agora eu vou fazer um arrozinho E fritar os olhão Pra gente avançar É isso aí Com as batatas Show de bola Então bora lá Terminar aqui Olha gente Como tá bonitinho O meu almoço O meu almoço A gente fez arroz As batatinhas E ovos Agora a gente vai almoçar Gente Já é 5 horas da tarde Acredita? A gente vai almoçar Pra terminar Nossa arrumação Terminamos de almoçar Né Frederico? Opa Tá uma delícia O almoço Nossa gente Tá muito gostoso Simples Mas Meu Deus do céu Agora a gente vai limpar aqui Gente De novo Ai meu Deus do céu A gente come Suja Come Suja Tá aqui Aí a gente vai limpar aqui Rapidinho Gente Lavar a louça Limpar de novo O fogão Aí como a gente já mostrou E o vídeo já tá ficando grande A gente volta daqui a pouquinho Pra mostrar o resultado Pra vocês A espera de um tapete Olha isso Gente Ela é apaixonada por tapete Cadê a Luna? Ó Ó Ó A gente já limpou tudo aqui Marremos Passamos paninho E olha só Gente Só nem arrumei ainda o tapete Sai Luna Como vai limpar? Ô Arrumar Vem Luna Quero ver ela sair Ela ama A gente vai colocar esse tapete aqui Gente Pra mudar um pouquinho Mas você não vai Antigamente né? É Você não vai ficar em cima não Era outro ou era esse? Era esse Não Tinha um cinza O sofá da Luna Essa cobertinha é dela Gente Aí ela tá Tá no cio Aí a gente deixa assim Pra não sujar o sofá E no outro a gente enche de Amofada Gente Aqui ó A coberta que eu falei pra vocês Que eu lavei hoje Já secou Eu falei pra vocês Que aqui tava quente Vocês não acreditam Olha gente A felicidade dela com o tapete Você não vai ficar em cima não Viu? Tá sujando tudo Pra você ficar aqui Na sua cobertinha Deixar só um pouquinho aí Tá bom? Agora a gente vai Fiz o reforço Eu vou levantar Bora Você não é o fortão Dá não Tem que levantar E você empurrar Tá então bora lá Pronto gente Assim a gente Encerra o nosso dia Renan tá Só o pozinho Da rabiola Brincando com a sua filha E se você não é inscrito Termina aí Se você não é inscrito Se inscreva nesse canal Ative o sininho Nas notificações E curta muito aí Pra nos ajudar Por favor Deixa o seu like Deixa o like Pra Luninha Deixa o like Pra essa Zé mané Aqui ó Não deixa o seu mané O meu filho O amor da vida da gente Né Luninha Dá tchau Olha as patas sujas No tapete limpo Olha gente Coisa maninha Olhando pra você Dá tchau Fala se inscreve No canal da minha mãe Pessoal